Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje você vai ver como estão os atores e atrizes da novela Bambolê, que foi exibida em 1987, pela TV Globo. Inspirada no romance Chama e Cinzas, de Carolina Nabuco, a novela reviveu o glamour do Rio de Janeiro no final dos anos 1950. Já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, e nos conte qual era o seu personagem preferido, seu comentário é muito importante para nós. Carla Marins, fez Cristina. A caçula das três filhas de Álvaro. Uma menina mimada, cheia de dengos, muito sonsa e que disputava a atenção do pai com as irmãs. Carla tinha 18 anos, atualmente está com 54 anos. Thaís de Campos, fez Yolanda Galhardo. A filha do meio de Álvaro. Era a mais inquieta e mexeriqueira das três. Thaís tinha 23 anos, atualmente está com 59 anos. Miriam Rios, fez Ana Galhardo. A filha mais velha de Álvaro. Era sensata e romântica. Tinha muita admiração pelo pai. Miriam tinha 28 anos, atualmente está com 64 anos. Antônio Calone, interpretou Augusto, o pronto. Sobrinho do falecido marido de Fausta, de quem era secretário. Era puxa-saco, incapaz e apagado. Tinha a esperança de ser o único herdeiro de Fausta. Antônio tinha 25 anos, atualmente está com 61 anos. Herval Rossano, fez Antenor. Casado com Marta, era funcionário público acomodado, sem ambições. Herval tinha 52 anos, o ator faleceu em 2007, aos 72 anos, vítima de um mau súbito. Seu último trabalho, foi na novela Cristal, exibida em 2006 pelo SBT. Jacira Sampaio, fez Edith, era empregada de Álvaro, era chamada de Bá. Uma mulher sábia, mal-humorada, mas muito simpática. Cuidava da família Galhardo como se fosse a sua. Jacira tinha 65 anos, a atriz faleceu em 1998, aos 76 anos, vítima de infarto. Famosa por seu papel de tia Anastácia, Jacira teve muitos trabalhos na TV, sua última novela foi Sonho Meu, exibida em 1993 pela TV Globo. Cláudio Marzo, fez Álvaro Galhardo, bom pai, um eterno adolescente, muito sonhador, de bom caráter, mas era completamente irresponsável. Cláudio tinha 47 anos, ele faleceu em 2015, aos 74 anos, vítima de enfisema pulmonar. O filme A Casa da Mãe Joana, foi seu último trabalho, lançado em 2013. Susana Vieira, fez Marta. Mãe de Tavinho e Murilo. Mulher desquitada e por isso, mal vista por todos. Susana tinha 44 anos, atualmente está com 80 anos. Joana Fon, fez Fausta, cunhada de Álvaro. Uma viúva, sem filhos, riquíssima, autoritária e prepotente. Joana tinha 47 anos, atualmente está com 83 anos. Mila Moreira, fez mumi Soares Sampaio. Era rica, granfina e transitava pela alta roda. Mila tinha 41 anos. A atriz faleceu em 2021, aos 75 anos. Ela sofreu uma parada cardíaca após ser internada às pressas com uma gastroenterite. A Lei do Amor, foi sua última novela, exibida em 2016 pela TV Globo. Maurício Matar, fez Murilo. O filho de Marta, e enteado de Antenor. Lambreta e casaco de couro, expressavam bem a personalidade deste rebelde sem causa. Maurício tinha 23 anos, atualmente está com 59 anos. André Avancini, fez Ritinha, amiga de Cristina. Ela tinha 21 anos, atualmente está com 57 anos. Guilherme Leme, fez Alligator, o líder de uma turma de jovens em Ipanema. Era um rapaz agressivo, arrogante, competitivo e provocador. Guilherme tinha 25 anos, atualmente está com 61 anos. Jaqueline Laurence, fez Charlotte de Pompe. Era uma francesa moderna. Jaqueline tinha 54 anos, atualmente está com 90 anos. Sandra Brea, fez Gloria Miller. Grande vedete, uma mulher segura, e cheia de energia. Sandra tinha 35 anos, ela faleceu em 2000, aos 47 anos. Sandra era portadora do vírus HIV. E tinha câncer no pulmão, ela faleceu em decorrência de uma parada respiratória. Sua última novela foi Zaza, exibida em 1997, pela TV Globo. Rodolfo Bottino, fez Evaristo de Pádua. Era um jovem advogado, protegido de Fausta. Na época, ele tinha 28 anos. Rodolfo faleceu em 2011, aos 52 anos, vítima de embolia pulmonar. Seu último trabalho, foi no filme O Homem do Futuro, lançado em 2011. Paulo Castelli, fez Luiz Fernando. Tenente da Marinha, um jovem de família tradicional. Idealista romântico. Paulo tinha 30 anos, atualmente está com 66 anos. Norma Blum, fez Carmen, esposa do Almirante Osório. Era uma mulher esmagada pelo marido, e como ele, conservadora. Norma tinha 47 anos, atualmente está com 83 anos. Guido Brunini, fez Júlio. Namorado de Mara, curtia violão, e boa música. Guido tinha 24 anos. Bambolê foi sua única novela. Ele faleceu em 1995, aos 31 anos, vítima de HIV. Cláudia Lira, fez Orsina, integrante da turma de Alligator. Cláudia tinha 21 anos, atualmente está com 57 anos. Armando Bogus, fez Gabriel Alencastro. Armando tinha 57 anos, o ator faleceu em 1993, aos 63 anos, vítima de leucemia. A minissérie Sexy Appeal, foi seu último trabalho na TV, exibida em 1993 pela TV Globo. Regina Ristelli, fez Bete Nigri. Corista de segunda linha, que sonhava em chegar ao estrelato. Regina já ficou conhecida como a Madonna brasileira, em Bambolê ela tinha 27 anos, atualmente está com 63 anos. Atualmente Regina se dedica à profissão de psicóloga, sua última novela foi Malhação, Toda Forma de Amar, exibida em 2019 pela TV Globo. Riva Nimitz, fez Tia Júlia, uma senhora que sem recursos, sobrevivia de aposentadoria. Riva tinha 51 anos, ela faleceu em 1993, aos 62 anos, em decorrência de insuficiência hepática. Sua última novela foi a história de Ana Raio e Zé Trovão, exibida em 1990 pela TV Manchete. Rubens de Falco fez Barreto, um empresário competente, um homem inteligente, generoso e gentil. Rubens tinha 56 anos, o ator faleceu em 2008, aos 76 anos, vítima de ataque cardíaco. A Escrava Isaura, foi sua última novela, exibida em 2004 pela TV Record. Denise Fraga, fez Amália, filha do Almirante Osório. Era uma jovem sem graça e apagada, mas boa menina. Denise tinha 22 anos, atualmente está com 58 anos. Henrique César, fez o Almirante Osório. Marido de Carmen, era conservador e autoritário. Henrique tinha 54 anos, o ator faleceu em 2018, aos 84 anos, vítima de câncer no estômago. Sua última novela foi Babilônia, exibida em 2015 pela TV Globo. Domingos de Oliveira, fez o Banqueiro Matoso. Ele tinha 51 anos, Domingos era ator e roteirista, ele faleceu em 2019, aos 82 anos. O ator sentiu falta de ar enquanto trabalhava em casa, e não resistiu. Seu último trabalho como roteirista, foi no filme Aconteceu na Quarta-feira, lançado em 2019. Fred Mairink, fez Felipe José. Ele tinha 12 anos, atualmente está com 48 anos. Hugo Gross, fez João Mário Madureira. Hugo tinha 23 anos, atualmente está com 59 anos. Jonas Melo, fez o Delegado Livramento. Jonas tinha 50 anos, o ator faleceu em 2020, aos 83 anos, de Causas Naturais. Flor do Caribe, foi sua última novela, exibida em 2013 pela TV Globo. Joyce de Oliveira, interpretou Mio. Joyce tinha 58 anos, atualmente está com 94 anos. Leina Crespi, fez Dona Maria, mãe de Alligator. Ela tinha 49 anos, a atriz faleceu em 2009, aos 70 anos, vítima de câncer no esôfago. Sua última novela, foi Zaza, exibida em 1997 pela TV Globo. Maria Lúcia Dau, fez Hermínia, mãe de João Mário. Maria tinha 46 anos, a atriz faleceu em 2022, aos 80 anos, por complicações no rim. Aquele Beijo, foi sua última novela exibida em 2011, pela TV Globo. Tereza Teler, fez o Leica, freguesa de Marta. Tereza tinha 42 anos, atualmente está com 78 anos. Carla Daniel, fez Mara. Filha de Antônio e amiga das meninas Galhardo. Carla tinha 21 anos, atualmente está com 57 anos. Eddie Johnson, fez o Canguru, também era integrante da turma de Alligator. Ele tinha 25 anos, atualmente está com 61 anos. Antônio Gonzalez, fez Armando, oficial da Marinha, amigo de Luiz Fernando. Antônio tinha 28 anos, atualmente está com 64 anos. Claudio Correia e Castro, fez Zambrini, o italiano que se associou a Álvaro na construção de um carro. Claudio tinha 59 anos, o ator faleceu em 2005, aos 77 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Senhora do Destino, foi sua última novela, exibida em 2004 pela TV Globo. Germano Filho, fez Manuel, dono de uma quitanda, de onde ficava sabendo tudo o que acontecia nas redondezas. Germano tinha 57 anos, o ator faleceu em 1995, aos 65 anos, em decorrência de insuficiência respiratória. Mulheres de Areia, foi sua última novela, exibida em 1993 pela TV Globo. Guilherme Correia, fez seu Antônio, pai de Mara, e porteiro do prédio de Marta. Guilherme tinha 57 anos, o ator faleceu em 2006, aos 75 anos, vítima de ataque cardíaco. Cuba na Cannes, foi sua última novela, exibida em 2003 pela TV Globo. Andréa Murussi, fez Solange, a secretária de Barreto. Andréa tinha 22 anos, atualmente está com 58 anos. Fábio Sabag, fez Felipe, o apresentador do desfile de joias promovido por Marta. Fábio tinha 56 anos. Ele faleceu em 2008, aos 77 anos, vítima de câncer de próstata. A Lua Me Disse, foi sua última novela, exibida em 2005 pela TV Globo. Felipe Caroni, fez o padre do casamento de Murilo e Yolanda. Felipe tinha 67 anos, o ator faleceu em 1995, aos 74 anos, vítima de câncer no esôfago. Sua última novela, foi Mulheres de Areia, exibida em 1993 pela TV Globo. Dari Reis, fez Siqueira, o chefe de Murilo na sorveteria. Dari tinha 61 anos, ele faleceu em 2010, aos 84 anos, vítima de AVC. Bang Bang foi sua última novela, exibida em 2005 pela TV Globo. Ida Gomes, fez a dona do hotel. Ida tinha 64 anos, ela faleceu em 2009, aos 85 anos, vitimada por uma parada cardíaca. Duas Caras, foi sua última novela, exibida em 2007 pela TV Globo. Sérgio Mox fez Doutor Lírio, médico de Fausta. Sérgio tinha 41 anos, ele faleceu em 2020, aos 73 anos, em decorrência de doença neurológica degenerativa. Sua última novela foi A Regra do Jogo, exibida em 2015 pela TV Globo. Daniel Mas, autor da novela Bambolê, faleceu meses após a conclusão da novela. Em janeiro de 1988, ele descobriu ser portador do vírus HIV. Daniel nos deixou em fevereiro de 1989, aos 45 anos. Espero que tenha matado a saudade desses incríveis talentos. Não esqueça do seu gostei, e se inscreva no canal. Até mais!